Tião Goiânia e Paraguassu aqui no nosso Cosa de Amigos Hoje o negócio tá arrequintado aqui, hein? A solidão do meu corpo Meu sentimento é profundo É difícil abandono É a maior dor do mundo A vida vira um fracasso Estou num poço mais fundo Eu entrei na vida errante E virei um vagabundo Por causa do meu orgulho Perdi a minha paixão Hoje é só mágoa e tristeza Que trago no coração Eu não vejo outra saída O meu peito se aborrece Eu não quero mais chorar Mas água dos olhos desce É grande a solidão A gente se entristece Desejando a própria morte Na hora que escurece Por causa do meu orgulho Perdi a minha paixão Hoje é só mágoa e tristeza Que trago no coração Que trago no coração O meu viver é um martir Não tenho mais ilusão Não sei pra onde seguir Andando sem direção Destruí a minha vida Não tenho mais emoção Jovei fora um grande amor Hoje é só mágoa e tristeza Por causa do meu orgulho Perdi a minha paixão Hoje é só mágoa e tristeza Que trago no coração Eeeh, poeta Homero Homero Cruz Eu vou te falar, hein Chique demais essa moda